O bigode é o goleiro número 1, Chico joga com a 13 é o fixo, Salada vem com a 15 é o Guilherme Salada, Riquelme com a 16 e o Lucas Freitas joga com a 87. Assim portanto o Juventude, que está numa sequência de jogos, atuou no último sábado fora de casa, na segunda-feira fora de casa e quarta-feira também retornou para a sua cidade e agora tem esse duelo contra o Blumenau. Que está escalado pelo técnico Xande Melo, Blumenau do goleiro Dudu, terceira temporada dele na equipe catarinense, Rúdio 8, Secato 14, Daniel vem com a 5 e o Mica com a número 21. Blumenau tem três vitórias, uma contra o Marreco, uma contra a Soeva e no último jogo derrotou o próprio Juventude na última segunda-feira por 4 a 2. Vamos com a arbitragem, Paulo Augusto Malaquias e Patrick Van são os árbitros do jogo, bola rolando, vamos nessa, começa o jogo no ginásio da Unigranja, temos a primeira falta em quadra, poderia vir nesse confronto contra o Blumenau. Olha o Lucas Freitas batendo o gap do Salada, gol! Guilherme Salada, é do Juventude! Cobrança de falta ensaiada, trocaram o batedor rapidamente. A equipe do Juventude, isso acabou desconcertando a defesa do Blumenau. Falta rápida, Lucas Freitas atravessou a quadra e lá na segunda trave, Guilherme Salada finaliza de primeira. Dudu, Secato abre na esquerda, Dudu vai ganhando território, agora para e pensa aqui no meio, se abrir ele até bate, cruzado! Tirando pelo alto aqui a equipe do Juventude, bola pelo meio, puxa para a canhota, bateu para o gol e fez essa defesa aqui o goleiro bigode. O jeito que queria o Lucas Freitas. Esse é o Daniel, soltando bola para o Alain, busca o Daniel de novo na trave! Tu chama cada vez mais, olha a bola, boa jogada agora do Riquelme, hein? Riquelme vem pelo meio, bate com a esquerda em cima do Dudu! 10, é o Diogo, é o canhoto desse time, soltando no meio, pancada de longe do Simas, ficou no Chico, ele bate de longe e entra! GOOOOOOOL CIMAS! É do Plumerau! O fixo que entrou no decorrer desse primeiro tempo, teve duas chances para bater para o gol! A primeira foi cancelada no Salada, mas a segunda passa de toda a marcação do Juventude também pelo goleirão bigode! O Plumerau empata o jogo! Em sua décima finalização, pelo menos nesse primeiro tempo, Simas desbloqueia a defesa do Juventude, enfim! Juventude e um Plumerau, também um sasso! O Simas gosta de marcar contra a equipe de Dourados, hein? É o segundo gol dele na LF, os dois gols contra o Juventude, ele marcou também no jogo de ida, no 4x2, e tinha que ser desse jeito, né, Vini? Em finalizações de média distância, era algo que já estava tentando há muito tempo a equipe de Santa Catarina, e conseguiu! E olha o Simas de novo! GOOOOOOOL! 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 Simas! É da virada! É do Plumerau em Dourados! De novo num chute de mega distância, dessa vez saindo da esquerda e puxando para o meio! O Lucas Freitas voltou com o bigode, esse é o Guiquelme, aqui pelo meio, o Chico bate! Bateu na trave e quase em cima da linha! Lá vem ele, bigode! Pisa na bola, vai lá com o Lineker, Lineker volta para o bigode, bigode vai sozinho mesmo, e a bola vai na trave! Sai no contra-ataque o Plumerau, o Lucas Freitas aberto aqui na direita, o Guiquelme, a bola chega para ele, ele bate de caquinho! Já vinha pedindo para as duas equipes no jogo, olha o Rudi, ganha espaço na quadra, soltou para o Daniel, a bola passa e vai embora! Vai ficar nesse toque, um vai lá, o outro vem cá! E o Guiquelme pediu abre, o que ele falou foi para o irmão inclusive, olha a bola no meio, o Dudu perdeu! Guiquelme insiste, ganha a bola, vai lá na esquerda, acompanha o Alain, quase a bola passa do Dudu! O Dudu não conseguiu tirar vantagem disso, vamos ver se vai conseguir! Olha o Secato para o Daniel na segunda trave! Gol! Do Plumerau! Daniel! Ele marca o terceiro para o Plumerau! Um pivô que gosta de se posicionar sempre na segunda trave! Secato no chute em diagonal, buscando o pivô! A jovem da equipe do Plumerau nesse jogo! Apita o árbitro! Final de jogo no ginásio da Unigrã em Dourados! Vitória do Plumerau! Vitória do Plumerau! Vitória do Plumerau!